Olá, você deve ter acompanhado nos noticiários que está prevista para amanhã a chegada de uma frente fria intensa aqui no país. Os meteorologistas indicam que vai ter queda nas temperaturas nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e até mesmo no norte do Brasil. Na Serra Gaúcha, por exemplo, a sensação térmica poderá chegar a menos 25 graus, segundo as previsões do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Para entender esse fenômeno e saber como irá ficar a situação na região dos Inconfidentes, eu conversei com o meteorologista do IMET, Claudemir de Azevedo. Veja na entrevista. Muito obrigada, Claudemir, por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço, é sempre um prazer atendê-los. Claudemir, eu gostaria que você começasse explicando para a gente quais são os motivos que estão trazendo essa onda intensa de frio para o país. Bom, o motivo desse frio intenso para o país é a incursão das massas de afrio que esse ano estão mais frequentes e também mais intensas. Essas massas de afrio se originam aí na região da Antártida e migram pelo continente sul-americano, atingindo principalmente o sul do Brasil e também o sudeste brasileiro. E é verdade que essa massa de afrio intensa pode causar a temperatura mais baixa do século, quebrando recordes históricos? Não, não. Na verdade, essa massa de afrio é bastante intensa, mas não há essa previsão de massa de ar mais intensa do século. Na verdade, é um fator comum do período do nosso inverno, principalmente na região sul do Brasil, que apresentam aí sim temperaturas negativas, mas não está sendo previsto aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia algo nesse sentido de quebrar recorde do século, não. E em geral, como vai ficar a temperatura em Minas Gerais? Bom, Minas Gerais, principalmente o sul de Minas, com temperatura baixa nos próximos dias em função do ar frio, essas temperaturas no sul de Minas devem atingir aí 3 a 4 graus negativos, porém é a perspectiva que ocorra em apenas um dia e posteriormente a esse ápice aí da massa de ar frio, nós já vamos ter ligeira elevação das temperaturas e aí ficando próximo do 0 grau, que é comum nessa época do ano no sul de Minas Gerais. Especificamente na zona da mata, campo das vertentes também, devemos ter temperaturas negativas, temperaturas baixas, aliás, e em Ouro Preto, região do Ouro Preto, Mariana, Congonhas, nós podemos ter temperatura mínima em torno de 7 graus e máxima em torno de 10 graus. Então, aqui na região, a gente vai ter essas temperaturas baixas aí, em torno de 7 e 10 graus, mas a sensação térmica, ela pode chegar a quanto aqui na região dos incidentes, na cidade de Ouro Preto, Mariana, e existe também a possibilidade de geada? Não, para a região não existe, não tem possibilidade de geada, entretanto, em termos de sensação térmica, principalmente ao amanhecer e à noite, em virtude dos ventos, nós podemos ter sensação térmica aí na casa dos 5 graus, na região de Ouro Preto e Mariana também. E até quando as temperaturas devem permanecer baixas na região dos incidentes? Bom, a região dos incidentes com temperatura baixa até o próximo sábado, no domingo, ainda um pouco de frio, mas diminuindo em relação à sexta-feira e ao sábado. É, e esse frio, ele acaba trazendo alguns riscos para a saúde, né, especialmente idosos, crianças, quais são as orientações aí para as pessoas com esse frio que está chegando, Rodemir? É, em termos de temperaturas baixas, né, sempre aconselhável estar sempre bem agasalhado e evitar ficar exposto diretamente ao ar livre, né, principalmente nas primeiras horas do dia e à noite também, em que os ventos ficam mais intensos e aí aumenta mais a sensação de frio sentido pelo ser humano. Muito obrigada, mais uma vez, eu agradeço pela entrevista, Claudemir. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, foi um prazer. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. E aí E aí